E galera, hoje eu tô no Brócolis Frutas porque a gente vai tentar ser um Bald Hunter É isso mesmo cara, vou passar vergonha aqui com os combos Se é que eu vou conseguir fazer algum combo, que na hora que eu fico nervoso os dedos não funcionam Mas vai dar tudo certo, vou conseguir matar algumas pessoas Eu já passei muita destruição aí nos últimos vídeos né, fui matado toda hora E agora é a hora da minha vingança Então deixa aquele like, se inscreve, escreva aí nos comentários E tamo junto galera, vamo que vamo Claramente eu preciso tá mostrando pra vocês o combo que eu quero tá fazendo Que o pessoal lá do Discord me ajudou Eu tô de Ice porque eu acho que é uma das melhores aí mano, pra tá utilizando em Bald Hunter Você prende bastante e tem bastante dano também Junto com o Super Humano né, na verdade é o God Humano Eu tô estimado por um Super, mas é o God Humano, beleza galera? As maestras tão aqui em 400, tão em 500, então eu acho que dá pra tá dando algum dano interessante O Tridente eu já nem vou tá utilizando tanto, já que o Tridente a gente não tem maestria né, então é Então se liga só galera, o nosso combo com a Ice vai ser o seguinte Vai ser o V, o C, o meu C tá ruim galera Eu cliquei errado, ok, a gente já começou com o combo errado Vai galera, agora eu tenho certeza que vai tá dando certo esse nosso primeiro combo, beleza? Então vai ser o seguinte, olha só, é o V, é o C, é o X, aí vem pra cá, usa esse aqui, aí o X Ai caraca mano, aí o Z vai muito pra longe né, aí o negócio complica um pouco, mas tá tranquilo, não tem problema não Mas deu pra ver o combozinho né, foi bonito, dessa vez foi bonito Só que eu tenho uma coisa estranha, eu acho que depois que eu utilizo o V, demora um pouco pra eu tá utilizando o C, tá ligado? Acho que é isso que eu tô achando o mais estranho Mas beleza né, fazer o que galera? Não tem chance E aquilo, não basta você querer ir só fazer, tem que dar aquela uma treinada né Vem aqui pá, aí usa o C, vai ser, aí o C demora, aí vai pá, aí vem aqui, combo, utilizou Errei, aí esse aqui eu errei e já era E pra gente ver se vai ter sorte dentro desse PVPzinho galera, vai tudo ser determinado com essa fruta aleatória, beleza? Vamos ver aqui o que vai tá acontecendo, comprar e veio a fruta da escuridão Então acho que vai ser interessante esse nosso PVP galera Ih caraca mano, vou ter que lavar essa fruta aqui, poxa que tristeza, mas beleza Ah, uma outra coisa também interessante, pra caso você queira fazer, seja um Balth Hunt com a Ice ou com a Super Humano Normalmente o pessoal não utiliza a Wackney do C, beleza? Principalmente aqui do gelo, então se liga só, vocês podem ver que o C não tá despertado para mim, beleza? Aí vocês podem tá colocando um depois também É legal esse negócio de desativar e ativar o Wackney, acho muito interessante Achei um hacker galera, olha o hacker! Encontramos um hacker! Meu Deus, mano, 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 mano Cara, ele tá levando ele pra muito longe, meu Deus, calma, calma, calma Meu Deus, será que eu consigo pegar? Ah, não vou conseguir pegar ela Ah, impossível Poxa galera, não dá pra tá pegando ele Fica voando que nem um doido, às vezes não vai pegar o negócio Se liga, é um cara de Buda, galera Ih, olha lá, qual foi, qual foi? Fica paradão aí Toma aí esse combozinho Pior que o cara não toma dano, mano, ele tá com o Haki Toma Ui, eu tomei tudo, ó Que isso, cara? Mano, o cara tá vindo... Caraca Ô, fui muito combado aqui Toma Ih, mano, eu apertei a letra que não era pra ser Mas beleza Ih, o cara ligou aqui e já era Já era Morri Que isso? Não é possível isso? Tentar achar alguém aqui pra gente conseguir destruir a vida dele Ai, mano, já veio o cara aqui Mano Opa Será que eu peguei ele? Toma Ó, foi combado Esse aqui foi combado, hein? Esse aqui foi combado Cadê ele? Ah, o moleque já fugiu Ué, cadê o maluco? Tá lá no alto, tá tentando recuperar a vida, ó Caraca, mano, o cara tá subindo lá que nem um doido Não sei... Ah, não, mano Aí ele foi pra zona que não tem mais PVP, né, cara? Aí não, né? Ah, meu parceiro Tu foi combado e agora tá fugindo Caraca, mano Que tristeza Calma, deixa eu ver se eu pego ele Ah, não peguei Toma Toma Mano, eu consegui... Aí, moleque Eu consegui pegar meu primeiro botão Ontem, meu querido Toma, ele morra Morra, meu queridão Acho que ele vai tá vindo com um PVP desfeito Certeza Nossa, mano Que isso, o cara aqui me convocou que nem um doido Ah, ele tá de leopardo, aí lascou Opa Calma Será que eu peguei alguém? Eu acho que não Ih, não consigo Ai, mano, eu não peguei o negócio ainda Eles estão lá dentro Ih, alá, galera Coitado do carinha Toma Vai ser combado Toma, você Toma É isso Ah, mano Volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, tá de dog Não, mano Eu não consegui finalizar ele Vem cá, vem cá Opa Ah, mano Dogzinha também é tenso, né Olha aqui o cara com dog, mano Olha isso aqui, cara Ah, chegou um outro cara Ah, entendi Ah, mano O cara tá vindo aqui Eu não tô de sem combo Ai, socorro Mano, eu vou chegar aqui por trás do cara Ah, ele quitou Eu vou tentar derrotar esse maluco aqui, ó Toma Mano, acho que esse cara aqui tá meio estranho Pronto, você foi Ah, não Ah, ele tá com PVD desligado Ah, que triste Ui, peguei, 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 peguei Ou não peguei? Que isso? Ah, mano, o cara foi combado aqui Oh, cara Oh, 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 oh Não entendi Não entendi Cara, eu acho que falta muito alguma coisa aqui com Ice e Super-Humano, galera Pra eu tá chegando mais perto, tá ligado? Porque pra eu tá utilizando o P, eu tenho que tá muito perto Então eu acho que talvez no próximo vídeo eu possa estar usando o Tridente dele Saca? Porque só com Super-Humano tá bem difícil de combar Não tô curtindo muito, não Porque eu tenho que chegar muito perto pra tá acertando alguma coisa Ui, será que eu peguei? Caraca, mano, o cara tá muito rápido Opa, calma, calma Temos um jogo, temos um jogo Ai, não pegou Ah, foi pra muito longe Ai, o cara vaza daqui Surto Glacial, mete o pé, cara Mete o pé Foi de base, cara Sério, é a minha primeira tentativa de ser um Bolt Hunt Não tá dando muito certo no CA3 Ui, não pegou meu combo Ah, já errei Já tô tiltado, já tô tiltado Olha o cara aqui, mano O cara nem chegou perto de mim Já me tirou tudo de dano Ai, meu Deus, o combo Calma Ai, caraca Mano, eu não acerto nada nos caras, mano Os caras são muito bons Eles são muito bons, galera Eles são muito bons Eu sou terrível Olha isso aqui Ah, não, já chegou outro cara aqui por trás Já era Mano, eu vou tentar chegar aqui na briga Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Ai, já tomei, mano Vou morrer pro cara de light Olha isso aqui Olha a vida aqui Já me tirou, cara Ai, como eu odeio esse jogo Galera, eu tô sendo, sei lá Muito amassado Calma Ah, mano, eu não consigo Ai, o cara já vazou O cara já vazou, mano Os caras tem tudo Ai, cara Na moral Eu já tô cansado desse negócio Eu não consigo matar o pessoal, tá ligado Eu vou pro ciador, mano Que deve ser mais fácil Não é possível Não, 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 não Eu vou Olha, o cara tá de ice também O cara tá de ice também, hein, galera Eu vou tentar fazer um combozinho certo aqui agora Agora eu fui combado Eu fui combado pelos dois Mano Como assim? Calma, vai, vai ser Vai Ui Já foi um Já foi dois Ai, peguei Não, não Ele me pegou Ele me pegou Ah, meu Deus Quase Calma, um eu consegui derrotar Calma, deixa eu dar aquela fugidinha agora Opa, opa Vamos combar, vamos combar ele Ai, não saiu o C Ai, galera O C não saiu Opa Combado, combado Ai De novo Toma, já sai de perto de mim Já sai de perto de mim Opa, peguei um Peguei um Ai, ele também me congelou Ai, o cara lá combou a gente Ai, mano Ai, não dá, cara Um aluco matou Pô, na moral Vou falar pra vocês Eu sou muito ruim, cara Opa Aqui vai Ai Os caras tão indo Dupla, eu acho Ó, vamos lá Vamos lá, galera Eu já tô começando a ficar irritado Eu sei que eu também posso estar utilizando o R Que aí eu vou chegar perto Eu venho aqui Uso o C Vai ser Uso o combo aqui Uso o combo aqui Peguei Ui Ai, não consegui finalizar, galera Poxa vida Ai, cara É o que falta pra mim é finalizar, tá ligado É uma parada que eu não consigo Ai, meu Deus Eu vou vir pra cá Não quero morrer de novo, não Ih, o cara usou a dó, mano Já foi Já foi-se embora Mano, cadê Ah, o cara tava atrás de mim Por quê? Vazada aqui, meu querido Não vem pra mim Não, não, não Ai Aqui Já foi Ai Ele vai me pegar Eu tenho certeza Ih, mano Eu não consegui pegar Como assim? Foi de base, cara Novamente Ah, galera Vamos ver aqui Se vai ter alguma coisa interessante Vamos ver se alguém vem Ih, ó lá Ih Deu mole, deu mole, deu mole, mano Deu mole Deu mole Deu mole, queridão Hum, chegou muito perto Uuuuh O combado, meu querido Não esperava, né? Primeira vez que deu certo Vamos ver aqui, galera Tem um moleque aqui de ice Ele tava atrás de mim Vamos ver se ele vem pra cá Se ele vier é a morte na hora Ih, 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 ih Ai, vai, sai Ué Calma Ai, não, mano Eu acho que eu errei alguma coisa Eu não sei o que que foi Ai, caraca, mano Eu dei muito dano nele Eu dei muito dano nele Sai, 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 sai Sai daqui Vaza Mano, esse aqui tá tenso, hein Calma Ui, peguei Vai, vai Ai, comberrado 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 Ui Peguei Moleque Agora eu consegui, hein Tamo entrando, tamo entrando Depois de muitas tentativas Caraca Foi bonito isso aqui Isso aqui foi bonito Combei os negocinhos ali Meio erradinho, mas foi Ih, calma aí Chegou o leopardo, já era, mano Chegou o leopardo, já era Chegou o leopardo, a gente foge A gente foge Mano, o cara tá em combate Vai me matar aqui não, né? Aqui não é PVP Ai, cara Leopardo não tem como, mano Bom, vamos ver aqui, galera Se vai ter mais alguém aqui Pra gente estar Batendo de frente Eu acho meio difícil Tem um cara aqui no rei elefante Mas já vai morrer também Vamos ver Ih, calma Fica parado Ué, cadê o cara? Cadê o cara? Ele foi atacado Ah, não, mané Ah, não O bode ajudou ele, cara Sabe o que eu congelei? Alguém é que eu congelei ele e o moleque, ó Toma Combado Já vai de base Mano, esse cara aqui Eu acho que tá com PVP desligado Não é possível Tá meio estranho Ah, liga ali, liga Ah, ele cancelou Ele cancelou meu Ah Ele cancelou meu Ah, minha habilidade em área Não Ai, não Ai, já fui de base Ai, ai, vai Vai, vai, vai Não, morri Vamos lá, galera Eu vou tentar me vingar aqui Vamos ver se vai dar certo Opa Combado Ai Toma Ai, não O boss Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aqui acabou Aqui acabou O boss entrou na minha frente, galera O boss entrou na minha frente Não, não, não Esse boss aqui tá me trolando Esse boss tá me trolando Não, não, não Já cansei Já, já, já Já, já Já deu pra mim Mano, galera Acho que tem um cara aqui pegando missão Vamos ver se a gente consegue matar ele Ah, não Não, não Não, não Não, não Toma ali Toma ali Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Toma Você foi de base Sua recompensa A diferença de nível é muito alta Ah, cara Que fios bad Mas deu pra matar Pelo menos Temos aqui, ó Ah Não vou pegar esse hacker Eu queria matar o hacker Só que vai ser muito difícil Ele vai se teletransportar toda hora Ah, galera Pronto Tem um cara ali, ó Querendo Toma Já vai ser combado Vai, toma Toma Pegou Explodi Cadê ele agora Ah Saiu Nossa, ele pegou muita vida, não foi? Toma Toma Oh, esse aqui dá muito dano, hein Oh, a pistolinha ali é tensa Ui Quase que me pega Uh Mentira que não pegou Mentira Peguei agora Super-humano Cadê o maluco? Foi pra lá Pega o pássaro Matei 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 Não, 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 não Fui combado Fui combado Não Mentira Mentira, mano Tchau 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 Tchau